Galera, a gente acabou de saber os nossos adversários, eu tô revoltado, revoltado com esse sorteio, é inacreditável, duas altitudes, duas altitudes, uma 3.600 e lá vai fumaça, lá paz, e a outra 2.600 e lá vai fumaça também, lá com milionários. Cara, Flamengo pegando Bolívar, milionários e o Palestino do Chile, que é um time mais modesto pra Libertadores, Flamengo já enfrentou em Sul-Americana. Cara, eu vou falar pra vocês, o grupo do Flamengo é muito difícil, o grupo do Palmeiras também, com Independiente Del Valle, San Lorenzo e Liverpool do Uruguai, é um grupo complicado do Palmeiras também. Fluminense pegou um grupo mais fácil, São Paulo pegou um grupo também complicado, na verdade, cara, e o Botafogo caiu no grupo da LDU, Junior Barranquilla também, são adversários aí mais complicados, mais difíceis, eu tô com a galera aqui na live aqui, cara, eu vou falar pra vocês, eu fiquei aí chateado de pegar duas altitudes, mas a gente não pode escolher, a gente não pode escolher, vamos subir a montanha e vamos com tudo. Eu, particularmente, Papa, Marcão, galera do chat, Pedrão, eu acredito que dá pra ganhar de todos os adversários em casa, então são meio que nove pontos aí que podemos encaminhar, fora de casa, concordo com o Gabriel, vai ser duas altitudes, jogos difíceis, o elenco vai ter que estar mais preparado do que nunca, o Tite já vai ter que pensar em todas as possibilidades possíveis nesse rodízio, pra nenhum jogador chegar com problema físico, porque vai ter muita intensidade e muito desgaste, mas é isso, bora pra cima.